E aqui vem mais um ponto para tudo isso acontecer e passar e atravessar a crise ou atravessar esta travessia, como diz a presidente, na verdade, em paz. Como dizem os nossos sábios, otimismo, positivismo, pensamento positivo. Quanto mais você é positivo, mais a energia ao seu redor é positiva. Quando mais uma pessoa é negativa, aflita, fechada, cara burrada, cara fechada, o que está acontecendo? São fluxos negativos, uma energia negativa. Rabotei Arbashem, aquele que tem confiança em Deus, recebe sobre o veneno. Ele está cercado de bondade, de coisas boas. Se concentrar nas coisas boas. Concentra-se nas coisas que te dão alegria. E seja positivo. Em Yiddish tem uma expressão racídica, Trard gut, vezen gut. Pensa bem e vai ser bem. Pensamento bom e vai ser bom. Não tem dúvida. Existe uma energia. O pensamento negativo, ele não é bom. Ele nos rebaixa. Deixa eu lhe dar um exemplo do que estou falando. Vocês vão entender. Deixa eu lhe contar uma pequena história racídica para estes dias. Dias de retorno a Deus. Dias de inspiração entre Roshanayam e Kippur. Havia um pai e um filho, ambos muito pobres. Viviam numa aldeia. Era inverno, forte na Europa, neve e gelo. E havia somente um casaco em casa. Um casaco de pele. O pai, que era mais velho, achava que ele devia ficar com o casaco. O filho disse, pai, papai, você fica em casa, eu estou indo trabalhar o dia inteiro para prover e pagar as contas. Lá fora é um gelo, me deixa usar o casaco. Aqui em casa, você toma um chá quente. Eu lá fora, estou no gelo. Eu vou pagar tudo. O pai queria o casaco para ele, o filho queria o casaco para ele. Briga, mal entendido. O que se faz? Você vai no rabino. Foram no rabino e cada um expõe o ponto dele. O rabino escutou e o rabino disse, me dá um dia ou dois para pensar e eu vou lhe dar uma solução. Quando os dois saíram do rabino, de repente o filho se tocou, não é bonito. Afinal, o quinto mandamento, tem que honrar pai e mãe, pai mais velho, deixa ele ficar com o casaco. Eu me viro lá no trabalho, acendo uma fogueira, alguma coisa, vou me dar um jeito. O pai falou o seguinte, escuta, meu filho tem razão, eu estou dentro de casa. Máximo coloca uma malha, toma um chá quente, ele está o dia inteiro na rua. Agora, nova briga. O pai quer que o filho fique com o casaco e o filho quer que o pai fique com o casaco. Os dois estão brigando, voltam para o rabino. Chegam no rabino, o pai está dizendo, eu quero absolutamente meu filho. Ele está pagando as contas, o dia inteiro no gelo lá fora, não tem dúvida. O filho fala, Deus mandou honrar pai e mãe, ele é mais velho, homem de idade. Brigando. De repente o rabino falou, olha, eu tenho um casaco a mais em casa, que não estou usando. Vou emprestar para vocês, agora tem dois casacos, cada um de vocês fica com o casaco. Qual é o problema? O rabino foi no armário, tirou o casaco que ele não está usando. Os dois estão saindo com o casaco, feliz. Na saída, o moço deu um beijo na meza, ele era um pouco mais arrojado. Ele falou, rabino, posso lhe fazer uma pergunta, desculpa? Por que que o senhor, se tem um casaco, só falou a segunda vez? Por que não falou já na primeira vez? Na primeira vez que chegamos, você já podia ter falado do casaco. Disse o rabino para eles, na primeira vez que vocês vieram, cada um de vocês argumentou, eu quero o casaco para mim, ficar para mim. Então a energia no quarto me contagiou, é que cada um fica com o seu casaco. Na segunda vez vocês vieram, cada um falou, não quero que o casaco fique para mim, ele vai para o outro. De repente a energia aqui era que vai para o outro. Eu também senti isto, foi imediatamente para o armário e vai para o outro. Energia positiva. Pensamento positivo. Não se concentrar nos problemas. Existem, tem que resolver, tem uma hora para isso.